Mais de 800 municípios brasileiros vão ter as áreas de risco mapeadas até 2014. Só este ano vão ser mais de 200 cidades. Até agora já foram mapeados 138 municípios com mais de 1.500 setores de risco. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, 30% dos municípios brasileiros tem áreas com algum tipo de risco.